Eita! A mobilização começou agora de manhã e pretende entregar um abaixo assinado à presidente Dilma Rousseff, ao presidente do Senado, com um milhão e meio de assinaturas contra as reformas do Código Florestal. Estão aqui reunidas as entidades que formam o Comitê Brasil em defesa das florestas e desenvolvimento sustentável, ambientalistas, trabalhadores rurais, CNBB, OAB e representantes de mais de 200 organizações que compõem o Comitê. A gente está aqui agora com o Mário Montovani, que é coordenador-geral da SOS Mata Atlântica e vai falar pra gente um pouco como que vai ser esse ato agora de manhã. Mário, como é que vai acontecer essa mobilização agora aqui no Congresso Nacional na Praça dos Três Poderes? Bom, é isso aí. Floresta faz a diferença. Bom dia. Falando direto da nossa mobilização. Gente de diversos lugares do Brasil e todos os movimentos estão aqui se concentrando agora no gramado em frente ao Congresso Nacional pra que a gente possa, às 10 horas, ir caminhando até a frente do Palácio do Planalto. Aí nós vamos encontrar as crianças que vão mandar um recado para a Dilma. Porque o que a gente viu até agora é que o Congresso fez uma chantagem contra o Brasil e o governo assistiu a isso, ou concordou com isso. Então, vamos chamar a atenção da presidente dizendo que isso não pode prosperar. A ideia é essa. Então, nós vamos sair daqui da frente do Congresso Nacional numa caminhada, vamos encontrar esse pessoal, vamos mandar nosso recado lá na frente do Congresso. E às 12 horas temos uma reunião com o presidente do Senado pra mostrar que isso não pode prosperar no Senado, que vai ser votado hoje ou amanhã ao Código Florestal no Senado. E depois, isso volta pra Câmara dos Deputados, por isso a manifestação no Congresso, e depois isso vai pra sanção presidencial. Então, nós queremos pegar nessa manifestação em frente do Congresso, deixar esse recado. E depois também ao Executivo que nós não concordamos com a passividade, com a chantagem, com tudo que está sendo feito, não contra o governo, mas contra a sociedade brasileira. O negócio agora está mobilizado. E nós vamos ter também, em todos os estados, os comitês em defesa da floresta vão estar fazendo mobilização, chamando a atenção sobre esse tema nos estados brasileiros. Agora é concentração total, força, mobilização. Estamos entregando a baixo assinado, que com a VAS passou de um milhão e meio de assinaturas, e que nós temos também as assinaturas do Floresta Faz a Diferença, mais de 200 mil. Então, nós estamos avançando e vamos mostrar que aqui nós estamos representando toda essa sociedade. Mário, por uma informação que a gente teve, cerca de 800 crianças de escolas daqui de Brasília vão entregar esses abaixo assinados. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa mobilização para esclarecer a população, e ao mesmo tempo recolher essas assinaturas contra as reformas do Código Florestal. Conta um pouco para a gente como é que a sociedade civil, o movimento social, trabalhadores rurais, se organizaram para ao mesmo tempo esclarecer as pessoas sobre a reforma do Código Florestal e fazer essas assinaturas. Bom, nós estamos fazendo um trabalho de educação ambiental, pode-se dizer assim. No movimento começou, é como se fosse uma luta entre ambientalista e ruralista. Aí, os segmentos daqueles que estavam diretamente envolvidos aqui no Congresso perceberam que isso era uma grande jogada, que na realidade todos estão sendo prejudicados. E aí nós começamos a ver adesões muito interessantes. O movimento da agricultura familiar já estava com a gente, tirando a CONTAG. Nós percebemos depois que a universidade, a SBPC, a CNBB, cada um a OAB, cada um foi se agregando, os comitês de bacia, cada momento isso foi crescendo. E a ideia de ter um movimento unificado, de luta como esse, Floresta Faz a Diferença, se constituir os comitês e cada um a sua moda, no seu estado, usando a sua linguagem, está trazendo essa informação. A gente fez manifestações em todo o Brasil contra essas mudanças. Já estamos levando informação através de cartilhas, jornais, sites, mobilização de artistas, ou seja, todas as mobilizações que a gente fez. E é isso que apavora os ruralistas, que a cada dia que passa, mais e mais segmentos acordam e percebem que não tem um grande acordo, como eles falam aqui. Na realidade, nós temos um problema muito grande que faz com que toda a parte ambiental do Brasil seja arriscada do mapa para atender interesses dos ruralistas. Então, essa mobilização é crescente, é envolvente e a gente está muito animado de ver que esse movimento a cada dia ganha mais força. Obrigado, Mário. Valeu. A gente está aqui na frente do Congresso Nacional, onde está acontecendo agora um ato em defesa das florestas, promovido pelo Comitê Brasil em defesa das florestas e desenvolvimento sustentável. Como vocês podem ver aqui, tem um carro de som, uma série, vários manifestantes estão reunidos agora. Hoje deve ser votado no Senado Federal o requerimento de urgência para o projeto de reforma do Código Florestal. Muito provavelmente existe uma grande possibilidade do projeto ser votado amanhã aqui no plenário do Senado. Então, a gente está acompanhando, hoje pela manhã, os manifestantes estão reunidos, estão concentrados. Aguardando a manifestação das crianças que vão vir fazer a entrega do nosso abaixo-assinado pelas florestas à Presidência da República. Nós estamos aqui com o Basileu Margarido. Basileu, quais são as expectativas dessa votação que deve acontecer ainda essa semana no Senado Federal? Essa mobilização toda é para mostrar para os senadores e para o governo, para a presidente Dilma, que o que foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente não é um bom projeto. É um projeto que ainda contém vários casos graves de anistia a quem desmatou ilegalmente no passado. Tem várias brechas ainda que permitem desmatamentos futuros e que nós precisamos ainda fazer um trabalho intenso de discussão para que essas brechas e essas anistias sejam eliminadas desse projeto. E qual é a perspectiva da tramitação? Hoje o Senado deve votar o regime de urgência e amanhã é possível que já comece o regime de votação no plenário. Como é que você está vendo esse momento e essa rapidez no processo de tramitação? É isso desde que o projeto chegou ao Senado que nós estamos insistindo de que está havendo uma precipitação nas votações. Nós vimos na Comissão de Meio Ambiente, votou numa semana na Comissão de Ciência e Tecnologia e vinha assim, empurrando todos os problemas com a barriga. Votou na Comissão de Constituição e Justiça, empurrando os problemas para as comissões seguintes, votou-se nas comissões seguintes empurrando os problemas para a Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Meio Ambiente. Quando nós achamos que esses problemas iriam ser discutidos, eles conseguiram fazer uma votação e um tempo recorde. Votou numa quinta-feira na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura, votou conjuntamente nas duas comissões. Na segunda-feira seguinte, o parecer do relator estava na mesa do presidente da Comissão de Meio Ambiente. Quer dizer, não houve tempo para amadurecer nada, para discutir nada, para se fazer os acordos que nós achamos que eram necessários. Pelo menos conosco não foi feita essa discussão. Pode ser que tenha sido feita do outro lado, com a bancada ruralista. Eles, inclusive, saíram muito satisfeitos da votação. Então, em coisa de dois, três dias, o relator Jorge Viana, o senador Jorge Viana, apresentou seu parecer na Comissão de Meio Ambiente. E dois dias depois, na quarta-feira, já estava sendo votado, ainda com uma série de novidades que mal tinha dado tempo para deglutir, para entender, compreender exatamente o que estava sendo proposto de inovações, de novidades, no parecer do senador Jorge Viana. E, conforme a discussão foi avançando na Comissão de Meio Ambiente, ficou claro de que estava havendo uma precipitação e de que ainda tinha muitos problemas que não estavam resolvidos. Então, nós vamos para agora... Isso foi a semana passada. Então, já foi na própria Comissão de Meio Ambiente, foi aprovado um requerimento de urgência urgentíssima. E aí, em menos de uma semana, nós vamos ter já esse projeto sendo discutido e votado no plenário. Está havendo uma precipitação e essa precipitação faz com que esses problemas não sejam resolvidos, esses problemas venham estourar aqui na mesa da presidente Dilma. E por isso que essa manifestação com as crianças aqui em frente ao Palácio, já para antecipar, já sabemos que não será resolvido no Senado e já viemos aqui cobrar da presidente Dilma o compromisso que ela fez no segundo turno da campanha. E você acha que no plenário ainda vão ser apresentadas emendas, porque na votação da Comissão de Meio Ambiente, algumas emendas apresentadas que não foram discutidas, os próprios senadores, principalmente da bancada ruralista, sinalizavam, não, então nós vamos discutir isso em plenário. Ou seja, o plenário pode piorar o texto? O plenário pode piorar o texto, nós vamos ainda entrar nessa disputa, discutir com os senadores, procurando ainda tapar algumas brechas importantes que ficaram, mas a expectativa não é muito positiva. E você acha que há alguma expectativa de melhorar o texto, ou seja, de que essas questões que não foram tratadas devidamente até agora e que mantiveram a anistia e a possibilidade de novos desmatamentos venham a ser adequadas ainda no plenário para não deixar para a presidente Dilma a responsabilidade do veto? Não, eu acho que a expectativa é pequena, a expectativa não é positiva que a gente possa ainda aprovar emendas no plenário que tapem essas brechas e que reduzam esses casos vergonhosos de anistia. E às vezes as pessoas pensam que anistia é uma coisa boa, né? Não, nós estamos falando aqui de impunidade, né? Às vezes a gente, vamos dar o nome aos bois direitinho. O que nós estamos falando foram de pessoas que desmataram ilegalmente, sabia que não podia ser desmatado porque a lei, o Código Florestal, a última grande revisão foi em 1965, né? E a partir de 96, houve intensa discussão sobre o Código Florestal. Todo mundo sabe que não pode desmatar. A última medida provisória mais importante que mexeu com alguma coisa relevante, principalmente na Amazônia, é de 2001. Então, pelo menos, desde 2001, todo mundo sabe quais são as regras, o que pode desmatar, o que não pode desmatar, particularmente na Amazônia, e de 2001 até hoje, a batalha para implementar o Código Florestal tem se intensificado. E exatamente quando a gente, o governo brasileiro, toma as medidas necessárias para implementar, para que essas regras sejam efetivamente cumpridas, é que aí há essa pressão toda para mudar as regras. Então, aquela velha história de que, em vez de cumprir as regras e passar no teste, as pessoas querem mudar o teste para facilitar, como se a gente tivesse o filho na escola, e que não vai conseguir passar de ano porque não estudou direito. Então, vai lá conversar com o professor, olha, faz uma prova mais facinha para o meu filho passar, porque ele não estudou direito. É isso, exatamente isso que está acontecendo. Obrigada, Basileu. Nós vamos continuar aqui, aguardando a manifestação das crianças que vai acontecer. Já temos algumas pessoas chegando para apoiar essa manifestação, inclusive alguns artistas, a Vanessa da Mata, a Sandra Pérez, e nós vamos conversar com elas daqui a pouco. Obrigada.